Vistos do lado exterior, os edifícios apresentam uma harmonia arquitetônica que nos remete a um novo conceito de vida. Mas quem aqui vive, diz que o interior contrasta com a imagem vista de fora. Porque nós estamos quase sempre a fazer trabalhos, que muitas vezes até causam gastos que não eram assim programados. Este edifício, por exemplo, junta-se aos vários desta centralidade que apresentam problemas estruturais graves. A base está comprometida. Moradores do rei do chão abandonaram os apartamentos e uma construtora luta para minimizar o problema. O facto é que todos os apartamentos deste edifício não têm condições de habitabilidade. Dona Estere, por exemplo, vive com duas netas e um filho especial. Abriu a porta para nos mostrar a situação por que passam. Como vocês podem ver, tanto as rachaduras, é no chão, é nas paredes. Eu não consegui pôr o ar-condicionado porque o chinês naquela altura teve que ficar em casa e pediu para nós não pôrmos o ar-condicionado. Estou com 21 aqui em casa. E estamos de partida neste momento. Próximo mês os chineses estão a pagar rendas nos apartamentos. Nós vamos para lá e três, quatro meses depois nós estamos de regresso. Mas enquanto isso, isso está muito mal. Está mesmo muito mal, muito mal mesmo. Os chineses de infiltração são evidentes. Por tudo quanto é canto neste apartamento, tem fissuras, tem chineses de infiltração. Como, por exemplo, este quarto que vamos ver agora, como podem reparar, vou pedir ao meu colega para entrar, como podem reparar, o teto desta casa de banho desabou por conta da infiltração das águas que vêm do andar de cima. Não estava ninguém na altura no quarto de banho, mas podia ter estado e depois eu ia ver como é que íamos fazer aqui em casa. Já fez as malas, mas ainda não sabe para onde ir. A insegurança transformou-se num dos principais sentimentos de todo instante. Eu fico com medo que um dia eu perdi o desabo com as crianças aqui dentro sozinhas. Então se eu estiver aqui, pronto. Mas agora sozinhas, epá, não sei, a gente até diz, fez o que Deus quiser, né? Francisco Tiplica, administrador do Distrito Urbano do Sequel, diz que os problemas que muitos desses edifícios apresentam derivam do mau tratamento que os próprios moradores dão às infraestruturas. Por exemplo, a retirada do banheiro, ao voltar a canalizar, pode ter um tubo não bem canalizado. Depois o que é que acontece? A água vai saindo, vai entrando no edifício, na parede e aquilo começa a apresentar então uma forma como se tivesse úmido. Nós estamos a trabalhar nessa sensibilização com os técnicos da gestão urbana, com os técnicos da empresa construtora e temos tido resposta. Degradação estrutural preocupa moradores do Sequel. Degradação estrutural.